Silas Câmara, em 2020, esse querido foi o segundo colocado em número de gastos. Ele gastou aproximadamente 507 mil reais no ano e gastou por mês aproximadamente 47 mil reais. E esse ano, em janeiro, ele gastou quase 72 mil, 71 mil e 200 e ele foi recordista. Divulgação de atividade parlamentar, quase 54 mil reais.